Para as unhas eu resolvi optar por um branco e um brilho, o branco é o risqueu branco puríssimo e o brilho é o branco diamante da Avon. Limpei minha pele com uma espuma de limpeza facial da Bittar e passei o creme nutritivo da Nivea na pele. Bora começar a make. Esses são alguns produtos que eu vou usar hoje. Hoje comecei a delimitar minha sobrancelha, porque eu vou começar essa maquiagem pelos olhos, então eu acho fundamental primeiro delimitar certinho a sobrancelha. Agora apliquei o corretivo para poder cobrir a parte da olheira e qualquer imperfeição antes da gente começar essa maquiagem. Agora com o pincel eu vou espalhando todo esse corretivo pela minha pálpebra e também delimitando a sobrancelha para fazer uma base boa. Agora eu peguei uma sombra marrom da paleta da Caterine Hill, eu vou aplicando e esfumando para ficar uma transição bem suave nesses nossos olhos, até porque a gente só vai usar uma tonalidade de marrom, porque a gente vai fazer uma make com linha d'água colorida. A mesma coisa no outro olho, também aplica e já vai esfumando toda essa sombra. Agora com o corretivo eu venho aplicando na parte interna dos nossos olhos para aplicar o ponto de luz e também fazer um acabamento bem bonito, iluminado nessa parte do côncavo com um pigmento. Eu faço esse nos dois olhos e também vale fazer uma observação que não precisa aplicar muito corretivo, é mais para fazer a base da aplicação do pigmento. Agora com o pigmento Vanilla da MAC eu vou aplicar em cima do corretivo que a gente passou no canto interno dos nossos olhos e o pigmento da MAC, gente, esse Vanilla, ele dá um reflexo meio dourado, sabe? Ah, ele é maravilhoso! E ele também vai dar um acabamento lindo na parte do côncavo interna dos nossos olhos, o que vai dar um efeito de luz maravilhoso. Eu simplesmente amei! Agora com o lápis a gente vai fazer um delineado, mas não precisa ser nada bem certinho, né? Até porque a gente só vai precisar mesmo de uma orientação na hora da gente colar os cílios por tiços. Eu fiz dos dois lados dos olhos para poder dar uma base. Com o pincel chanfrado nós iremos esfumar esse lápis nos nossos olhos e já puxando um gatinho bem sutil, nada muito marcante, sabe? Só mais para ter uma orientação na hora da aplicação dos cílios. Agora com o lápis azul eu vou aplicar rente aos cílios inferiores e também na linha d'água, para a gente poder ter uma base na hora da gente fazer a aplicação do próximo passo da MAC. E ele já deixa um azul maravilhoso. Esse lápis tá bom, gente, ele é incrível. Olha só o resultado. Agora eu peguei o batom da Bruna Tavares e nós iremos aplicar em cima desse lápis que nós passamos na linha d'água. O batom ele vai dar um acabamento mais brilhoso e também mais sequinho. Peguei um pincel chanfrado e a gente vai depositar exatamente em cima do lápis que a gente passou. Ele vai ajudar a selar esse lápis e também dar uma pigmentação mais intensa, sabe? Esse batom da Bruna Tavares ele é maravilhoso e eu tô assim encantada com ele, porque a cor dele é sensacional. Agora minha hora favorita, Rimmel e Curvex. Eu não dispenso esses dois nunca em nenhuma maquiagem. E gente, deixa eu fazer uma observação. Antes de você aplicar o Curvex, usar o Curvex, né? Veja se a borrachinha está bem novinha, porque se ela estiver desgastada ela pode ocasionar a quebra dos seus cílios. E outra coisa também, nada de aplicar o Curvex depois que você passa a máscara, porque os seus cílios vão estar durinhos e com a pressão que você aplica no Curvex, eles podem quebrar os seus cílios, o que não é legal. Então, capriche na hora de passar essa máscara pra deixar bem volumoso os seus cílios. E para a pele são esses produtos que eu vou usar. Eu vou fazer uma misturinha de duas bases depois, a da MAC e da, quem disse, Berenice. Fiz a aplicação do primer na minha pele, porque ele ajuda a amenizar linhas de expressão e os poros. E eu vou dando batidinhas em todo o meu rosto e vou deselesando o dedo suavemente pra espalhar. Eu adoro esse processo, porque ele acaba dando base realmente pra todo o acabamento na pele. E esse da Max Love é maravilhoso. Eu estava em dúvida em qual cílios há um maior ou um menor. Eu coloquei pra vocês verem. E eu queria muito usar o grande, mas eu tava meio insegura, sabe? E ele acaba caindo, né? Porque eu tava descolado. Misturei as duas bases, porque a da MAC, ela tem um acabamento mais pesado. E o da quem disse, Berenice, é um pouquinho mais leve. E como eu não tô muito bronzeada, a da MAC, ela tá um pouquinho mais escura pro meu tom. E já a da quem disse, Berenice, tá bem certinha. Então, eu gosto de misturar as duas. E ela deixa um acabamento maravilhoso e uma cobertura sensacional na pele. E vocês já sabem que eu adoro uma pele bem acabada e bem finalizada. Hora do contorno, gente. Eu apliquei o contorno nessa parte do queixo. Não é todo mundo que faz, mas eu acho que dá um destaque depois na hora que a gente passa o batom, sabe? Deixa um fundinho no queixo. Meu queixo, ele não é tão levantadinho e eu gosto bastante de fazer essa parte. Vou esfumando todo o contorno do meu rosto, né? Principalmente nariz, pra não ficar aquele rosto achatado, né? Então, é fundamental fazer. Eu não faço pra afinar o meu nariz, mas sim pra deixar ele bem marcadinho. Eu venho com o pincel que eu apliquei a base. E vou esfumando o meu contorno. Esses são os produtos que eu vou usar pra selar a nossa pele. Comecei com o pó da Colortrend da Avon. Esse marronzinho, gente, ele é perfeito. Ele tem um acabamento muito bom. Ele, na verdade, é um pó, não é um bronzer, tá? Depois eu deixo na descrição do vídeo a tonalidade e os produtos que eu usei pra essa maquiagem. Eu vou aplicando e já vou esfumando. E vou fazendo o contorno. Não tem muito segredo nessa parte. Aplicação do blush eu usei o da Bittarra. Ele já tem um glow incrível que eu estou apaixonada. Não vou abrir mão dele por outro. Acho que jamais ou por um bom tempo. Eu vou fazendo movimentos circulares. E também vou aplicando, assim, em cima do nariz, sabe? Pra dar um bronze bonitinho e uma avivada a mais. Agora eu vou pegar o pincel de pó. E vou espalhando todo o pó que eu apliquei. Que esse é o pó banana. E dando aquele acabamento bonito que a gente gosta. Isso também ajuda a dar uma esfumada no contorno se você der uma pesada na mão. Tirar das olheiras, que é essencial. Com muito cuidado, claro, pra não borrar o trabalho que a gente fez. E fica assim o resultado da nossa pele. Hora do iluminador. Quase não amo. E esse é o da Ricote. Daquela make da Crise. Sério, gente. Olha isso. Gente, eu acho que... Meu, assim, virou meu xodózinho esse iluminador. Ele é maravilhoso. E eu tô encantada nele. Olha esse glow. Ai, gente. Se não for pra brilhar, eu nem saio. Optei pelos cílios maior. E agora eu tô fazendo a aplicação da Bruma da Ruby Rose. E ela é maravilhosa. Porque além de fixar a make. Ela também dá um glow sensacional. E eu não abro mão. Eu optei por fazer um babyliss no meu cabelo. Toda vez que eu faço babyliss, eu acabo fazendo essa divisão. Eu sempre começo pela nuca, que é a parte menor do meu cabelo. Geralmente, ele já tem um voluminho. Então, eu só apenas dou uma volta no babyliss. Seguro por alguns instantes e solto. E eu sempre posiciono a ponta do babyliss pra baixo. Porque assim, o cacho, ele vai ficar no mesmo sentido em toda essa parte de baixo do cabelo. Então, fica aí uma dica pra quem tem cabelo curto e quer fazer o babyliss. Sempre aponte o babyliss pra baixo, gente. E o nosso look da Crise saiu no valor de R$59,98. Comprei lá no Clube da Onça e da Oncinha. Pra quem me conhece, sabe que eu sou apaixonada por body. Então, esse look pra mim ficou assim, tipo, impecável. E pra você que gostou, não esqueça de deixar o seu like. Me seguir nas redes sociais. E é isso, gente. Um beijo e tchau. Até a próxima.